Olá amigo, amiga em xadrista, tudo bem? Aqui Gerson Pérez do Clube Xadrez Online. Iniciamos com este vídeo uma série, uma série curta, serão cinco vídeos. Este vídeo introdutório e mais quatro, falando sobre o estudo da abertura. Eu me sinto à vontade para falar sobre a abertura, é um dos pilares que eu mais trabalho com os alunos e também pelo fato de ter escrito o livro O Espírito da Abertura, junto com o amigo Joel Sintra Borges, lá em 2004. Uma das grandes dificuldades dos alunos, com certeza, está relacionada à abertura. Na realidade, boa parte dos alunos que chegam aqui no Clube Xadrez Online, eles querem montar o seu repertório de aberturas, porque eles acham, de forma equivocada, que tendo uma boa abertura já é uma grande chance de vencer a partida. Muitas vezes aplicar até uma miniatura e ficar só ali na primeira fase ou um pouquinho à frente, porque a miniatura tem 20 lances, então acabar rapidamente a partida. Se a gente observar, o objetivo de estudar a abertura é para não perder. A gente não estuda a abertura para ganhar, a gente estuda a abertura para não perder. Ou seja, se o adversário faz o melhor, a gente consegue chegar ali igual, ou se tiver de pretas um pouquinho inferior, por causa do lance a mais que o branco tem. E se o adversário não acerta os lances, aí a gente pode ficar superior. Mas a gente estuda a priori as aberturas, é para não perder. Agora, como que estuda aberturas? Eu falo sempre com os alunos para fazer como se fossem quatro frentes. São quatro frentes, quatro quesitos que você olha quando estuda uma abertura. Então, o primeiro, você tem que saber onde colocar as suas peças na abertura, defesa, variante, linha que você pretende jogar. O segundo item é simplesmente saber onde tem golpe tático. As aberturas têm uma certa recorrência de lances na parte da tática, seja do seu adversário ou você. Ou seja, você simplesmente tem que ficar atento aos golpes do adversário e tem que ficar também de olho numa possibilidade de você aplicar um golpe tático. Então, observar a parte de tática na abertura que você vai jogar é super importante. O outro item está relacionado à estratégia. Há manobras estratégicas comuns às aberturas que você joga. Se você observar, muitas vezes é uma troca do bispo pelo cavalo dobrando o peão. Ou seja, um lado vai ficar com estrutura melhor e o outro lado vai ficar com um par de bispos. Tem momentos que é para pressionar um peão do adversário, mas ele vai ter mais atividade. Ou uma casa que você pode entrar com uma peça. Uma coluna que você domina. Ou a maioria de peões. Itens relacionados à estratégia. Então, aquela abertura que você for jogar, pegando partidas de modelo, você tem que ficar de olho onde tem recorrência desses itens estratégicos para você apostar neles. Do seu lado e tentar bloquear, eliminar a ação do outro quando tiver alguma ação em cima da estratégia desses itens que você sacou que tem ali na linha que você está jogando. E por último, e não menos importante, a correlação da abertura com o meio-jogo. Especialmente hoje, com os computadores, está muito desenvolvido o banco de dados, está muito desenvolvido a questão da abertura. Então, aqueles 10, 12, 15 lances que a gente colocava as peças em jogo, hoje tem aberturas que passam muito disso. Então, se você não tiver partidas de modelo vendo a correlação da abertura com o meio-jogo que vai cair, vou atacar na lada do rei, na lada da dama, no centro, o adversário tem alguma possibilidade ali de infiltrar por algum ponto. São coisas que entrando no meio-jogo pode ter uma certa ocorrência ali frequente. Então, vendo partidas de modelo, você sabe o que fazer com as peças depois que elas estão desenvolvidas. Quando você chega no meio-jogo sem as partidas de modelo, fica muito difícil. Então, esses 4 itens são itens que nós vamos abordar em uma série de vídeos. Então, este é um vídeo introdutório falando sobre os 4 itens. Em seguida, então, nós vamos ter mais 4 vídeos, um vídeo para cada item desse que eu falei. Aguardem, então, os próximos vídeos. Valeu, abraço! Tchau!